Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em 7 dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. Falou da questão de regeneração de neurônios e tal, uma dúvida assim, existem pessoas mais inteligentes e outras pessoas mais burras? Literalmente falando em questões... Ai, cara, assim, muito difícil a discussão porque inteligência por si só já é debatível. O que é inteligência? Por exemplo, agora eu vou te dar um exemplo. Ronaldinho Gaúcho, você acha que ele é inteligente? Acho. Por quê? É, depende do aspecto, né? Depende do aspecto. Porque ele é muito habilidoso, porque ele toma decisões muito rápido. Você pode botar ele pra fazer um cálculo, ele demorar pra caralho. Pode pra ele fazer um raciocínio lógico, ele demorar. Você fala, ele é burro. Em algum aspecto, talvez, os circuitos que ele precisa pra fazer aquela função, sei lá, um cálculo, um raciocínio lógico, não estão bem desenvolvidos. Porque ele não desenvolveu, ele não treinou. Simples assim. Agora, em outros aspectos, o cara é um puta gênio, né? Vocês acham que fazer o que o cara faz no campo de futebol é fácil, velho? Não é só controlar o corpo. Bicho, é complexo pra caralho pro cérebro jogar bola. Porque você tem que saber onde você tá, espacialmente, aonde estão a galera do seu time, quem é quem, a função de cada um, onde estão os adversários. Isso assim, ó, processado numa fração de segundos. Aí você tem que tomar a decisão toda hora do que você vai fazer com o seu corpo pra bola, sei lá, que tá com você, pra você driblar o jogador. Você tem que... Cara, bizarro isso. O que é um drible? É você enganar o jogador, cara. Você enganar o jogador adversário de que a bola vai pra um lugar, mas vai pro outro. E o seu cérebro faz isso aqui, ó. Ele decide enganar, aí ele manda um comando pro corpo super complexo pra você fazer um movimento ali. E isso já pensando que você vai pra cá pra jogar pra um jogador que você sabe que tá correndo pra lá. É, porra, puta merda, mano. Muito rápido. Pro cérebro, isso é muito complexo, cara. Não é fácil. Tanto que não é qualquer um que faz, né? Sim, se fosse fácil... Então, assim, inteligência... É muito relativo. É, pode-se dizer que existem vários tipos de inteligência, né? Então tem que tomar cuidado na hora que vai fazer essa comparação. Mas, de um modo geral, você pode dizer que uma pessoa... Dito isso, você fala assim, nesse aspecto específico. Qual pessoa é melhor? É, ela é mais inteligente do ponto de vista de controle motor para jogar futebol. Ronaldinho Gaúcho é muito mais inteligente. É tão inteligente quanto eu. É, sacanagem. Ele é muito mais inteligente que eu. Sim. Entende? Se eu for olhar esse aspecto de controle motor dentro de um jogo de futebol, o cara é muito mais inteligente que eu. Entende? Agora, se eu for avaliar outro aspecto, seja lá qual, talvez você seja mais inteligente que ele. Porque inteligência para o cérebro, você que é da engenharia, acho que vai soar familiar. Inteligência é um sistema ser capaz de pegar informações, processar e gerar uma resposta boa. Quanto melhor e mais rápido ele fizer isso, um sistema, um cérebro, um sistema artificial, quanto melhor e mais rápido ele fizer isso, mais inteligente a gente diz que é o sistema. Como se fosse um processador de computador mesmo. Isso, um processador. E aí você pode falar isso em relação à linguagem, em relação ao controle motor, em relação à capacidade de, sei lá, raciocínio lógico, controle emocional. Então, do ponto de vista de autocontrole emocional, a pessoa pode ser inteligente ou não emocionalmente. São as cinco inteligências do Gardner. É Gardner? É, eu sei. Inteligências múltiplas de Gardner. É mais que cinco, mas eu acho que ele propõe inteligência demais. Muita coisa é a mesma coisa. Entendi. Mas, enfim, é tipo isso, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, Fermento, cara, é muito complexo para o cérebro, cara. Olha, a gente está aqui, horas, eu estou aqui prestando atenção no que você está falando e aí, ao mesmo tempo, eu estou elaborando o que eu vou falar, pensando aonde eu quero chegar e lembrando o que eu falei, pensando, eu estou olhando a sua reação, se você fizer uma cara, tipo assim, eu já vou processar e vou mudar a minha fala, se alguém mexer ali, se alguém, sei lá. Tu percebe? Dá uma rotão. É, entende? O cérebro é muito foda. Fazendo, porque é por isso que eu quis estudar neurociência, que eu acho que é fascinante, bicho. E, assim, exige uma inteligência, né? Eu, por exemplo, se eu quiser te fazer rir, é difícil. O humor não é tão simples. Você tem que pegar a pessoa de surpresa. Eu tenho que saber o seu humor, né? Você não vai rir de qualquer coisa. Eu tenho que saber te surpreender, falar uma coisa que te pegue de surpresa. É difícil, cara? Não é fácil. Tudo é muito complexo no cérebro. É, mais do que a gente imagina. As pessoas, elas acham que ser inteligente é lembrar um monte de coisa do livro. Isso aí é uma das coisas mais fáceis que o cérebro está fazendo. Inteligência é muito mais além disso. Às vezes a pessoa... Às vezes quem está assistindo aí é uma gênea em algum aspecto e só não sabe disso. Põe de vista de interação social, políticos, são muito inteligentes. Para eles terem chegado lá, serem votados, deputados todos, pode ser ignorante que for. Para ter chegado ali, cara, algum tipo de inteligência você tem. Conversa, lábia, manipulação. Manipulação e... Boa ou ruim, né? Você manipular o outro pode ser bom, pode ser ruim. Persuasão, sei lá. Pô, a quantidade de coisas que você precisa usar nisso, né? Não é simples. Pá, loucura. Mas é uma boa pergunta. Pô, hoje você me deixou em saio justo. Fomos bem, né? 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 Tchau, tchau.